O terceiro surf report do dia na N2W, olha direitinho entrando, tá bom pra você? Pra mim tá ótimo, não quero mais nada da vida. O cara vai remar, hein? Entrou, botou no corte, botou no trilho, vamos ver o que ele faz. Ah, caiu, deu mole, nem entrou de bordo. Isso aí chama-se ansiedade. O de bordo não pode ser assim não, tem que ter calma. Mais uma esquerda, olha aí. Mandou batida? Não, saiu, saiu por cima. Podia ter continuado, né? Esquerda boa, as esquerdas estão maravilhosas. Quem é frontside pra esquerda, golfe, tá pegando uns dias maravilhosos aqui na Macumba. Mais uma esquerda, olha aí, ó. Deu bem, esticou, só deu um pouquinho de mole ali na parede, né? Na verdade a onda perdeu um pouco a força, fechou. Show de bola. Boas ondas hoje, galera, boas ondas aí. Presença constante das meninas no surf, graças a Deus, que venham todas. É muito bom compartilhar as ondas com as meninas. Com todo respeito, com toda educação, é isso aí. Vamos em frente. Mais uma direita. Caraca, o cara tá de backside, é isso mesmo? É, é. Tá mandando bem. Foi embora, hein? Vamos ver o que ele faz. Ih, caiu, deu mole, fechou. Mas tá tranquilo, andou, se divertiu. Pegou a dele. Muita onda, galera. Muita onda. Olha, outra esquerda aberta, ninguém foi. Mais outra esquerda. Cara de pranchinha pegou, saiu por cima. Não quis nem continuar pra não tomar na cabeça. O lance é a volta, né? Tomar na cabeça é complicado. Tem que sair e voltar lá pela farofa, é a melhor coisa. Olha aí. Uma direita. Oh, boa. As direitas estão boas, hein? Backdoor também, olha lá. É, só que essa fechou. Não deu sorte. Mais uma esquerda. Tem a onda, hein? Nesse Surf Report. Galera, se você tá curtindo, tá gostando do trabalho, dá o like, compartilha. Dá um primeiro comentário aí. Bota o teu nome. Aloha. Vamos com tudo. A esquerda é boa, hein? Virou um mar de espuma. Agora ele vai ter que sair, pegar espumeiro, sair e voltar lá e entrar pela farofa. Olha essa onda. Olha essa direita. Quer melhor? Pra eu tô satisfeito. Quero mais nada. É isso aí, galera. Bom, nosso Surf Report vai ficando por aqui. Valeu. Forte abraço. Aloha. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.